Já são 123 municípios goianos em estado de alerta por causa da dengue. Outros 31 já estão vivendo uma epidemia da doença. Entre eles, Rio Verde, Anápolis, Jatai, Uruaçu e Águas Lindas de Goiás, que apresentou um aumento de quase 300% nas notificações nessas três primeiras semanas de janeiro, comparado com o mesmo período do ano passado. Todos os municípios, independente da sua situação, eles devem, nesse período de chuva onde há uma proliferação maior do mosquito e um aumento do número de criadouros, que eles façam o seu dever de casa, que é exatamente eliminar esses criadouros onde não tiver condição de eliminar, fazer o controle químico desses criadouros para que a gente evite a proliferação do mosquito e evite uma explosão do número de casos. Em todo o estado, até agora já são 5.900 casos confirmados, 10.000 casos notificados e uma morte, que ocorreu em Uruaçu. Outras 15 mortes estão em investigação. Em Goiás, a maior circulação é do tipo 1 da dengue, mas uma mudança de cenário tem sido verificada nos últimos anos e acende uma preocupação da secretarista do Auto Saúde. O sorotipo 1 ainda é o mais frequente, mas a presença do sorotipo 2, ela se faz mais robusta agora. Então, essa tendência de inversão que pode acontecer quando o sorotipo 2 pode ser mais frequente que o sorotipo 1, também acende um alerta, porque aí eu tenho mais pessoas da população suscetíveis a adoecer. Goiânia não está na lista de cidades com epidemia ou em situação de alerta. A capital, inclusive, apresentou uma redução de 46% dos índices de casos notificados e confirmados este ano. Isso se deve, segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, a várias frentes de trabalho. Nós temos nossas equipes de visita domiciliar, nós temos sete distritos sanitários, nós estamos com 800 funcionários distribuídos nesses distritos sanitários, levando à população o conhecimento, levando à população a conscientização, levando à população a importância de se fazer o manejo ambiental dentro do seu imóvel. O trabalho de visita domiciliar continua. Pode usar o imóvel da senhora? Pode. Nessa casa, no Jardim Novo Mundo, muitos vasos de plantas e um quintal grande. E depois de uma verificação... Um exemplo que eu te dou é que é nota 10. Gosto de cuidar das plantas direitinho, para não deixar nada para lá. Igual vocês veem, encontraram, todo mundo vê, encontrou, tudo ok. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde. É o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante de graça. Mas a fabricante japonesa já informou que não tem condições de produzir a vacina em larga escala. Por isso, nesse primeiro momento, as poucas doses que vão chegar em Goiás serão distribuídas a um público bem restrito. A vacina, nesse momento, ela vem como uma ferramenta a mais. Ela não vem como uma ferramenta que vai substituir nenhuma outra. Então, o nosso dever de casa, enquanto cidadão, cada um tem que fazer a sua parte. Que é de observar, pelo menos, uma vez por semana, durante 10 minutos, se existe algum criador do mosquito ali, dentro do domicílio, no pé do domicílio, e eliminar esse criador. É seguir o exemplo da filomena. Levanta cedo, cuida aqui, cuida ali antes de vir para o meu ateliê. 10 minutinhos que a senhora tira, já resolve? Eu resolvo tudo, você não deixa acumular. O problema é não deixar trabalho acumular.